O que é uma heroína? Por quê? Por vim de longe nos prestigiar aqui no município de Veracruz E o TV Planeta Beg, bem extra geral, ilha de Itaparica Veio até você, né, para fazer uma matériazinha com você Como é que você está vendo o esporte de Veracruz? O esporte de modo geral lá no Salvador? É, realmente eu vejo o esporte uma coisa gostosa, né, de se ver Pelo menos as atletas são muito devagar Eu nunca tinha participado de futebol feminino, ia apreciar E, poxa, eu estou gostando do incentivo, tanto que hoje faço parte da comissão Ajudando, né, a comissão técnica do Remo É, isso aí O TV Planeta Beg é que lhe agradece, né, pelo fato de fazer um esforço Sair de lá, planejar tudo isso, para concretizar Já é um fato, assim, extremamente maravilhoso E, Arinha, tudo bem, eu quero parabenizar vocês Por essa iniciativa, pelo fato de você sair de lá, fazer todos os esforços, né, para concretizar o futebol, né, que é uma coisa, assim, maravilhosa É uma forma de você transmitir felicidade ao próximo E purificar a alma, né E como você vê o esporte de um modo geral Salvador Está falando feminino, né Feminino Feminino Tem a parte ruim, a parte boa A parte boa, o que está acontecendo, né A gente acredita que esse é o momento Porém, ainda falta ainda mais incentivo, né Com incentivo, com certeza Porque as pessoas que ficam no futebol feminino São abimelhadas A gente está em geral, ele é de Itaparica, hein Rapaz, eu sou admirador de todo esse trabalho Inclusive, eu fomos fundados em 21 de abril de 64 Em um lugar que nosso meio de transporte era embarcação Eu ia ter uma tela gravada com o Eliseu de Godói Com o super campeonato que ele fez E eu tive a sorte de fazer uma boa campanha Porque foi 45 clubes de bairro do Salvador E eu estava com o time sem se preparar, sem nada E armei o time E graças a Deus fiz uma boa campanha Então graças a ajuda do Futebol de Eliseu Godói Com a TV Aratu Que é uma maior incentivante do futebol amador É a TV Aratu Nós temos hoje fita gravada Fita não, DVD gravado Com matéria sobre o alagado Sobre o que eu falei, sobre o remo Como era o remo, como nasceu o remo E que hoje nós temos de 97 para cá O futebol masculino e feminino Agora sempre com essa dificuldade De chegar até o profissional Porque do outro lado a gente vê a coisa completamente diferente O camarado lá O comandante no caso do futebol amador O futebol profissional Não visa que a família do atleta feminino aí na Fonte Nova Elas jogando na Fonte Nova Ou em qualquer estádio Ou em qualquer peça de esporte Elas vão também engordar a renda Exato Seja lá qual seja o time Que esteja profissional Jogando Exatamente A sociedade feminina é tão fanática Tanto quanto o masculino Masculino E do outro lado O pessoal não está tendo essa visão Ou está fazendo vista grossa É verdade O que eu observo é isso Porque qualquer vaza que o remo disputa A gente chega lá e encontra polvão E 90% é feminino O pessoal joga o barba de manhã O campeonato de manhã A gente joga pela tarde E quando é a tarde O campo está cheio Nós temos aqui uma grande jogadora Uma grande incentivadora Pelos portos de Veracruz E outros lugares também Paulinha que faz futebol em Salvador Faz futebol no Baiaco Faz futebol em Salinas Em várias localidades E que precisa de um apoio De um incentivo Mais incentivo dos homens públicos E aí Paulinha Como é que você vê essa partida Pode falar um pouco Desabar Pode falar a que você está falando O TV Planeta Berg Bem-estar geral Filha de Itaparica Em Veracruz O jogo Falando no primeiro jogo Eu achei que o jogo A terceira ponto foi equilibrado Mas nós não aproveitamos as oportunidades que tivemos E elas aproveitaram melhor Futebol é jogo de quem aproveita as oportunidades Mas também Eu não posso cobrar muito Da minha equipe Que é uma equipe que Hoje eu vou desfalcar De sete Sete desfalques Sete atletas Entre as sete desfalques Que teve Quatro eram titulares Principalmente do meio de campo Que é o coração do time E quando o coração não bate bem A gente sabe que as coisas não funcionam legal Exato Mas isso não vai Não é por isso Não é porque a gente perdeu aqui 3x0 Vamos ter o jogo dia 21 com elas lá E vamos buscar Ganhar o jogo lá também Para devolver a derrota Que tivemos aqui hoje Mas não é por isso Que o trabalho vai parar Nós vamos trabalhar Tínhamos uma viagem Dia 29 para Para Paulo Afonso Mas eu vou cancelar essa viagem Vou trocar essa viagem Por um trabalho de treinamento E vou fazer o jogo de volta com elas E aí eu vou remarcar Essa viagem de Paulo Afonso Que é também um compromisso Da Liga de Paulo Afonso Com a gente Você vê que Paulo Afonso Está praticamente na divisão Entre o Lazeiro do Norte e a Bahia E nós temos esse trabalho Isso que as pessoas me procuram Eu também procuro as pessoas para fazer Mesmo sem apoio Por exemplo Estaríamos indo para o Afonso Com uma viagem de mil reais Só de dois esportes Pagaremos do nosso bolso Eu não bato mais em questão de apoio Eu estou cansada disso Eu faço esporte há 14 anos E eu nunca vi um apoio realmente efetivo Que aí a gente pode fazer um trabalho Com as meninas de Veracruz Exemplo disso Nós temos 22 localidades Tínhamos 22 times Cada localidade tinha um time feminino Hoje só restou o Baiaco E porque eu ainda não deixei a peteca cair Porque se eu fiz essa vontade As dificuldades nem... A gente sabe que o governo federal Manda verbas A gente sabe que esses times de Salvador São Francisco do Mundo Exemplaram disso A Prefeitura destina 8 mil reais só para o feminino O único particular A gente não desfruta disso Então, para mim, falar sobre falta de apoio aqui na ilha É perda de tempo Eu quero falar do meu trabalho Para mim, não meia 3 a 0 hoje Vou trabalhar para devolver lá E... Eu não paro Até enquanto elas me quiserem como presidente desse clube Dessa entidade Que Deus me dê força Que eu estou aí para brigar Isso aqui Esse documento é para mostrar Que tem duas pessoas Que lutam de graça Sem apoio financeiro E com coragem Isso aí é um time do Remo Que joga no Copa Vivo E eu que trabalho lá E estou dando apoio A pessoa que me botou na mídia Mirada Por isso que eu estive lá Então, hoje eu estou aqui junto Para nós ver Que os governantes Esportistas Mirada Mirandinha Mirada aqui Parabéns Isso é o importante Para mim, Paula Que sabe O quanto você Batalha Foi o esporte de Veracruz Então, eu quero parabenizar você Eu quero parabenizar Miranda Por esse incentivo O mais importante É a boa vontade E a coragem Que vocês dois tem Ele lá na suburbana E você aqui dentro do município de Veracruz Eu... Agradeço a você Por esse trabalho também Você sabe a minha luta Não é pouco Você sabe Você conhece Eu não dou A luta continua Como eu estou dizendo para você É melhor você brigar Para ter Onze, quinze meninas Fora da prostituição Das drogas Do que Isso, minha irmã Do que É... Tendo elas aí jogadas Fazendo o que não der Então, mesmo sem apoio A gente vai levando Com certeza Mesmo já lhe disse Volto a frisar mais uma vez Quanto Deus me permitir Me deve de saúde E elas me quiserem, né Como presidente delas Eu estou aí Então É isso aí É E eu acredito que a gente Tira no mínimo 70% desse mal E vem relaxando aí Toda a Bahia, né Exatamente É muito bom ver o Mínaga Vencer no esporte Mas é muito triste ver ela Ter delas para as duas É de ver no jornal de hoje A matéria de hoje O que é que tem lá Um artista Um artista É verdade Então eu quero parabenizar vocês Porque vocês para mim São heróis Eu faço isso de fato E hoje Caí agora No meio de comunicação Exatamente Porque é uma forma de você É... Incentivar Exatamente Não, porque eu também Sou desportista E sei da luta Dessa guerreira aqui Paulinha Exatamente Que faz o esporte Aqui com amor E é muitos anos E você Miranda Eu quero parabenizar também Uma abraça Deu meu irmão Obrigado E adorço as palavras dela Porque ela já luta há muito tempo Mas antes de você Com a mão assim E dizer a vocês dois Que vai dar tudo certo Com certeza Faça do seu pensamento Daquilo que você está precisando Exatamente Não mentalize obstáculos na sua mente Tudo o que você é capaz de planejar Você é capaz de realizar Tenha fé Otimismo e boas ações Mais Mista Você faz parte da história Agora eu vou tirar só com a medalha Sozinho com a medalha Obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado 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 Gostou do pateio? Excelente Então é um troféu de que? Explica Copa Vivo Terceiro lugar Interbairro Interbairro No primeiro turno No primeiro turno Ainda continua a batalha Muito obrigado Parabéns Muito obrigado e parabéns Parabéns O nosso zão O nosso zão não tem idade Não vê raça e nem vê por Mas a sociedade Pra gente não dá valor Só queremos criticar Pensam que somos animais Se existia um lado ruim Hoje não existe mais O pão inteiro de agendia Caiu na real Essa história de porrada Isso é coisa banal